Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje conversa com o médico infectologista doutor Luiz Alberto Marinho. Ele vai nos falar sobre a pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte, em Natal, e sobre os últimos protocolos praticados nos hospitais. E quais os resultados na nossa capital do combate ao coronavírus. Meu caro amigo doutor Luiz Alberto, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Você com tanto trabalho para fazer, mas disponibilizou esse tempo, que certamente será importantíssimo para o telespectador e a telespectadora. Renovo os agradecimentos, meu caro amigo doutor Luiz Alberto. Nelson, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer, uma honra, a gente poder detalhar algumas características, algumas peculiaridades dessa pandemia em nosso meio. Então, estou à sua disposição, dos seus espectadores, do programa Ponto de Vista. Então, a primeira colocação que eu quero lhe fazer é como você tem acompanhado a pandemia no Estado e em Natal. Eu diria, do ponto de vista histórico, Nelson, que a gente começou a acompanhar esta pandemia quando ela se iniciou na China, no início de janeiro, meados de janeiro, quando as primeiras informações científicas passaram a ser publicadas, a ser comunicadas, e a gente sabedor que tratava-se de um vírus com uma contagiosidade bem maior do que o da influenza ou da gripe, a gente tinha essa perspectiva de que o mundo poderia ficar comprometido, casos poderiam se disseminar nos continentes, o que começou a acontecer já no final de janeiro, quando a Europa e a América do Norte começaram a apresentar os primeiros casos. Então, nós começamos a receber as primeiras informações, através de publicações de revistas médicas, oriundas quase que, até o final de fevereiro, quase todos oriundos de casos clínicos chineses. Logo a seguir, começamos a receber casos europeus, principalmente da Itália e da Espanha. Sabíamos que teríamos, nos primeiros casos, que parece que datam de março. Na cidade de São Paulo, no início de abril, os primeiros casos. A doença se transformou, portanto, numa pandemia comprometendo, ao mesmo tempo, continentes. Doutor Luiz Alberto, uma outra pergunta que eu quero fazer para, exatamente, direcionar a sua resposta aos telespectadores e telespectadoras. Em que hospitais você atua como médico infectologista? Nesse momento em que a coisa realmente chegou entre nós, já final de março, início de abril, nós resolvemos ficar numa retaguarda inicial, exatamente numa imersão de artigos científicos. Porque tudo era muito novidade, ainda hoje existem muitas perguntas que não podem ser respondidas. É uma doença que nem completou um ano ainda. No início, recebendo esses artigos diariamente, uma imersão, estudando e passando para alguns colegas médicos, aquilo que nós estávamos aprendendo através da literatura médica da China e, logo a seguir, de países europeus. E iniciamos, ainda em final de abril, a telemedicina. Então, nós, além de termos uma pequena experiência pessoal, atendendo casos por telemedicina, eu não estava acompanhando pacientes internados, mas a nível de consultório e de telemedicina. Além do que, hoje a gente já, além de uma pequena experiência pessoal, tem também já o resultado da leitura de mais de 150 artigos provenientes agora, fora não só da China, como da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos e aqui do Brasil, de diversas cidades. Qual o seu ponto de vista sobre o atual protocolo usado contra o coronavírus aqui em Natal? Nós tivemos oportunidade de pertencer ao comitê científico, não só do Conselho Regional de Medicina, onde nós fazemos, até hoje, parte deste comitê consultivo, comitê científico da cidade do Natal. A história de como a gente percebeu e percebe a Covid-19 é dividida em dois momentos. No primeiro momento, que coincidiu com os meses de abril e até maio, onde a gente costumava dizer que quando as pessoas adoecessem, permanecessem em casa, e quando sentisse falta de ar, o chamado fôlego curto, que procurassem o médico, procurassem os serviços, os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento, os hospitais de plantão. Isso foi uma medida baseada naquilo que a China tinha nos ensinado. No entanto, ainda em abril, começávamos a receber os trabalhos provenientes, por exemplo, eu cito este específico brasileira do Piauí, que mora há 14, 16 anos na cidade, quando ela nos começou a mandar, através de lives, no início, que a gente poderia atuar no início da doença, na chamada fase precoce. Tão logo o indivíduo apresentasse as primeiras manifestações clínicas, e a gente poderia utilizar drogas que já eram do conhecimento há várias décadas da ciência, inclusive brasileira, e são drogas disponibilizadas de maneira relativamente fácil, porque não são custosas, não são caras, como a hidroxicloroquina ou cloroquina e a ivermectina. que essas drogas usadas no início da doença, na chamada fase 1 da doença, os pacientes apresentavam uma melhora e isto era observado numa diminuição do número de pessoas internadas nos hospitais, mas também nas UTIs dos hospitais. Então, recebendo esse material, nós começamos a adotar esta nova postura, e foi exatamente isso que a gente fez, pertencendo ao Comitê Científico Consultor do Município de Natal, da Prefeitura e do Conselho Regional de Medicina, fazendo parte de uma equipe entre infectologistas, epidemiologistas, até biólogos fazem par, a gente mudou essa abordagem e começamos e passamos a incentivar que o paciente, adoecendo, ele procurasse os serviços médicos. Isso foi acatado pela Prefeitura do Natal, através do seu secretário municipal de saúde, e tivemos a utilização dessas substâncias que eram oferecidas à população, tão logo o paciente adoecesse, ainda nos primeiros dias. E talvez tenha sido exatamente esse tipo de abordagem que fez com que, rapidamente, a gente tivesse uma queda da curva, que era ascendente, e que passou um tempo em platô e que caiu drasticamente. Então, a gente tem duas histórias na abordagem da Covid-19. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas, por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista de hoje com a entrevista do doutor Luiz Alberto Marinho sobre a questão da Covid-19 do Rio Grande do Norte e em Natal. Renovo os agradecimentos, doutor Luiz Alberto, pela sua gentileza de disponibilizar esse tempo precioso. Você que é um grande cientista, um grande médico, um grande infectologista e disponibilizando esse tempo para explicar ao telespectador e à telespectadora dando o seu ponto de vista sobre esse problema. Agora, uma pergunta que não me quer calar. Será que com todo esse resultado, isso significa dizer que o Rio Grande do Norte pode chegar à imunidade de rebanho? Eu posso adiantar já do que a gente tem observado. É que essa chamada imunidade de população, de imunidade de rebanho, ela é mais usada com a vacina. Porque a gente não deve ver que a imunidade de rebanho, a imunidade de população ocorra expondo as pessoas ao agente causador da infecção. Seja adquirida através da vacinação. Porque a gente sabe que até, muito provavelmente, o final deste ano e talvez até o primeiro mês do próximo ano, essa vacina não esteja disponibilizada para a população. As drogas que a gente está utilizando no tratamento precoce, na primeira fase da COVID-19, são drogas também. Elas poderiam ser usadas principalmente em pacientes que pertencem ao grupo de risco. Ou seja, aqueles que, adquirindo a COVID-19, têm mais chance de desenvolver a forma grave, uma forma que exija internamento ou que exija até terapia intensiva em UTIs, essas drogas podem ser usadas profilaticamente. E são as mesmas. Doutor Luiz Alberto, uma pergunta que não me quer calar. Pode haver o risco de termos aqui uma segunda onda do coronavírus? Segunda, mas até uma terceira, que, logicamente, estará na dependência da liberação da vacina. Qual o período em que realmente a população terá acesso a uma das vacinas ou mais de uma? O que a gente acredita, baseado exatamente onde isto está ocorrendo, uma segunda onda, e a gente usando as drogas preventivamente, pelo menos para as pessoas do grupo de risco, e tratamento precoce, é que é uma segunda ou terceira onda, mas vamos começar da segunda, que ela seria a próxima. Ela deve ser com uma intensidade muito menor do que a gente já teve na ascensão do número de casos por volta dos meses de maio e junho, quando a gente teve aqui o platô da curva de incidência da doença na cidade do Natal e no Rio Grande do Norte. Então, a expectativa é de que isso possa acontecer. Uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez? Existe uma frase, Nelson, que diz em francês, e eu não sei falar, mas decorei, que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Então, a gente sempre diz que, uma vez o indivíduo tendo uma doença infecciosa, que ele adquira resistência. Agora, alguns vão adquirir resistência, mas ela pode ser perdida ao longo do tempo. Então, algumas pessoas, eventualmente, terão uma segunda vez a mesma doença, a mesma infecção. Isso ocorre já com as doenças que a gente já conhece há muitas décadas, como o sarampo, a catapora, a papeira, só para citar três bem conhecidas, em que não é tão raro assim a gente observar pessoas que tiveram a história da doença quando na infância e depois na vida adulta tem uma outra crise. Não é a regra, é exceção. No caso da Covid, a gente conhece muito pouco ainda sobre esses aspectos, mas, baseando-se no fato das outras zonaviroses que a gente já conhece há muitos anos, é de se esperar que, ao sair da doença, o indivíduo saia resistente a ela. Mas isso só não se pode precisar com exapidão, neste momento, por quanto tempo essa resistência vai durar. É por isso que estamos orientando a quem teve a doença e já recuperou-se, continue utilizando as mesmas medidas preventivas, como o uso de máscara fora de casa, evitar ambientes fechados e aglomerados, manter o distanciamento entre pessoas em um determinado ambiente, pelo menos de um metro e meio entre uma pessoa e outra, e a higienização das mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel com frequência, para diminuir a chance de infecção, exatamente por a gente não poder calcular por quanto tempo vai persistir. Nós falamos há pouco tempo sobre as vacinas. Qual o seu ponto de vista sobre a atual guerra das vacinas? São quantos os laboratórios que estão trabalhando nisso, por exemplo? E qual a perspectiva de uma vacina chegar e ser utilizada em grande parte do Brasil? Olha, existe um da Organização Mundial de Saúde, no mundo, em torno de 27 vacinas sendo estudadas. Algumas ainda a nível de fase 1, ainda em laboratório, mas muitas já sendo ensaiadas, eu diria, em pessoas, passando pela fase de teste em animais, de laboratório, macaco principalmente, e que já estão. No Brasil, a gente tem conhecimento de sete que podem estar entre as que mais, a curto prazo, deverão estar disponibilizadas. Principalmente uma de origem chinesa, que tem aqui uma briga política, o que é tremendamente ruim para nós, quando há uma mistura da ciência com política, e eu não posso admitir isso, que terminou este assunto sendo politizado. Mas, na realidade, todas estão, principalmente aquelas que estão mais adiantadas, estão em fase 3, em que um número maior de pessoas é testado, entre 20 a 30 mil pessoas. Mas, tudo está sendo feito de maneira muito rápida, e isto poderá causar algum aborrecimento, alguma preocupação, quando dá a liberação dessas vacinas. Eu só lembro a você, Nelson, e aos seus espectadores, que uma vacina, em situações normais, de pressão e temperatura, ela persiste em ensaios, em fases, 3 a 5 anos. Isso até hoje. Todas elas passaram, no mínimo, entre 3 a 5 anos. Algumas passaram até quase 10 anos para serem colocadas para uso em populações. Então, vocês observam que a gente está com vacinas que têm poucos meses de testes, de ensaios. Lógico, as coisas exigem, não é? A própria situação da doença se disseminando no mundo todo, exige essa maior rapidez. Mas eu não tenho essa certeza de que, com essa rapidez que a gente tem visto, alguns já falando que, ainda este ano, alguma vacina poderá ser utilizada em populações brasileiras, eu não posso afirmar com segurança de que elas estarão, digamos, bem analisadas, sem qualquer risco de reações colaterais, digamos, de maior monta. No entanto, as que vão ser lançadas, mas que estão obedecendo, pelo menos, as fases e a utilização de um grande número de pessoas, é por isso que, para mim, na minha visão, é uma questão muito pessoal, baseada em outras vacinas que a gente já viu, é que, no mínimo, entre os meses de abril, maio ou junho, de repente, a gente pode ter o lançamento de uma vacina que foi mais criteriosamente analisada, testada e estudada. O ideal é que a gente tivesse tempo de fazê-las seguindo a rotina das outras, três anos, quatro anos, cinco anos. Mas, como a doença exige que esse tempo seja reto, mas que mantenha uma certa segurança. Essa é a minha opinião. Eu acho que, ainda no primeiro semestre de 2021, é possível que até mais de uma vacina já possa ser utilizada a nível populacional. No caso, com o advento dessa vacina, possivelmente, no final do primeiro semestre do ano que vem, significa dizer que o pico da pandemia poderá passar? Sim, se essa vacina ou estas vacinas, se for mais de uma, forem disponibilizadas por vários países em vários continentes, é possível que, ainda em 2021, o vírus seja controlado. Essa possibilidade existe. Não sei se em 2021, mas possível que o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022, com esta rapidez, mas com segurança, elas poderão ser utilizadas e esse vírus, a curto prazo, eu diria até curtíssimo prazo. Se a gente considerar 2022, ele pode ser realmente controlado mundialmente e deixe de ser um problema, como a gente prevê que seja durante o resto de 2020 e, possivelmente, ainda durante alguns meses de 2021. Agora, você, respondendo uma pergunta anterior, você colocou a necessidade do uso de máscara, de higienização das mãos, do uso do álcool gel. Em virtude dessa expectativa que se está tendo sobre a vacina, não se sabendo quando vai acontecer a vacina mais bem testada, significa dizer que todos nós teremos, obrigatoriamente, que manter todo esse cuidado até a vacina chegar de forma mais objetiva? Sim. Essas medidas, eu tenho a impressão que agora elas serão universais e muito duradouras. Principalmente os hábitos que a população começou a ter, os novos hábitos de higienização das mãos, principalmente ao tocar em objetos que são manuseados por pessoas, como superfícies de portas, mesas, superfícies. Enfim, essa mudança de hábito, eu acho que aí é pra sempre, deve ser pra sempre, porque é salutar. Agora, a utilização de máscaras fora de casa e afastamento das pessoas entre um metro e meio, mais ou menos, em ambientes fechados, eu tenho a impressão que depois que grande parte da população, sei lá, quando chegar talvez a 60% dos brasileiros estiverem vacinados e sabidos, imunizados, é possível que o uso de máscara não seja mais uma grande necessidade. Mas eu quero lembrar que o uso da máscara, quando as pessoas estiverem qualquer infecção das vias aéreas daqui pra frente, é uma medida salutária. Nós temos em torno de 200 vírus diferentes capazes de causar infecção do tipo gripe resfriado. É por isso que as pessoas têm gripe resfriado durante várias vezes, durante suas vidas, porque são vírus diferentes. Então, todas as vezes que alguém se sentir ameaçado de uma infecção das vias aéreas, dor de garganta, febre, tosse, espirro, o uso da máscara deve ser adotado quando em ambientes. Seja ele o coronavírus, seja ele o vírus influenza, para-influenza, adenovírus, rinovírus, são vírus respiratórios. Nós temos aproximadamente 200. Então, teoricamente, a gente tem chance de ter virose respiratória durante a vida várias vezes, porque são vírus diferentes. Doutor Luiz Alberto, infelizmente o programa é rápido, são apenas 30 minutos, e o diretor já mostrou o reloginho duas vezes. Mas eu quero renovar os agradecimentos a você, que disponibilizou esse tempo tão importante na sua vida profissional, para dar uma aula, não só para mim, mas para todo telespectador e telespectadora. E, portanto, eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite, e trago a palavra sua nas considerações finais para todo esse pessoal que está assistindo com avidez a sua aula. Finalmente, Nelson, é agradecer a oportunidade que você dá para que a gente se dirija à população no sentido de adotar as medidas preventivas. E lembrar a utilização das vacinas já conhecidas, como sarampo, poliomielite, para que a gente mantenha essas doenças sob controle. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu caro amigo, e, em nome do telespectador, muito obrigado pela aula que você nos deu hoje. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Oferecimento Sistema Fé Comércio RN Trabalhando para o desenvolvimento da RN Consórcio Dourado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 Se crede Gente que coopera, cresce Realize Otimizando resultados para a sua empresa Seu papel é estudar O nosso é tornar possível seus estudos Seu papel é dirigir com responsabilidade O nosso é tornar possível o seu carro Seu papel é decidir viver junto para sempre O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois Seu papel é amar seus filhos O nosso é tornar possível o lar da sua família Consórcio Eldorado Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível